E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área falando com vocês sobre o Halloween 2023, o pé grande, a sua relação com o Halloween 2023 e a relação do Halloween com o anúncio do GTA 6. Então eu já quero pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais, se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, hoje dia 31 de outubro de 2023 é Halloween, dia de Halloween. Rockstar durante um mês, um pouco mais de um mês, ficou anunciando o Halloween. E eis que chega o grande dia do Halloween e ela não faz absolutamente nada. Para vocês terem uma ideia, ano passado, no dia 29, quando você entrava no jogo, todo mundo ganhava a fantasia do pé grande. E, para não dizer, já falando logo no começo também, que o pessoal vai falar assim, Ah, porque Rockstar está muito preocupada com GTA 6, não teve muito tempo. Pois bem, se ela está muito preocupada com GTA 6, não teve tempo de colocar o pé grande no jogo, por exemplo, Halloween sem pé grande não é Halloween. Então, por que que a Rockstar teve tempo para fazer a base secreta, teve tempo para fazer os fantasmas no jogo, que é novidade, tanto a base secreta como os fantasmas são novidade no jogo. Inclusive, tem aqui um guia no canal para você conseguir localizar os fantasmas mais rápido, que é esse aqui. Essa telinha aí é por horário, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, vinte horas, você vai encontrar os fantasmas. Teve tempo para fazer os animais possuídos, essa é a localização dos animais possuídos. Teve tempo para colocar as coisas antigas do Halloween, Slashers, localização dos Slashers, também Cerbeiros, as abóboras, as 200 abóboras. Então, ela teve tempo para colocar muita coisa no jogo, mas não teve tempo para colocar o peiote do pé grande. Por exemplo, ela misturou nas abóboras os peiotes, tudo bem, mas ano passado, ela colocou também o peiote do pé grande. Por que que esse ano ela não colocou? Ano passado também, no dia 31 de outubro, ela fez o dia inteiro o clima de Halloween. Por que esse ano não teve o clima de Halloween? Pois bem, e mais, por que há um mês atrás, dia 28 de setembro, a Rockstar fez uma atualização e trouxe para todo mundo, na atualização do boletim oficial, essa imagem que deixou a comunidade ensandecida por causa do símbolo do GTA 6. É evidente que nessa arte a Rockstar falou sim GTA 6, por isso que ela colocou dois protagonistas, um masculino, um feminino, alusivo ao GTA 6, tampando, ajudando a tampar quase que todo o letreiro, de Vinewood, e deixou justamente o V e o I dando a entender, aliás, o V e o I dando a entender, GTA 6. Então, graças a Rockstar, a comunidade vem falando do GTA 6 desde então, e falando inclusive que no mês de outubro a Rockstar iria divulgar o GTA 6, inclusive aqui no canal HuntersClan. E eu sempre falei para vocês, várias datas importantes para a gente ficar de olho, mas principalmente todas as terças-feiras. Pois bem, 31 de outubro é a última terça-feira do mês de outubro. Então, final de mês, a Rockstar costuma, fez as maiores divulgações que ela fez até hoje, por exemplo, no dia 29 desse mês, o Vice City completou 21 anos, e durante o mês de outubro, no final do mês, foi a época que a Rockstar mais divulgou os seus games. Sendo que essas datas foram todas de terças-feiras. Por esse motivo que eu falei para todo mundo ficar de olho, na terça-feira. E hoje é terça-feira, e nada aconteceu. Pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo. Tomara que aconteça depois, e vocês me avisem aí nos comentários. Hunters, já aconteceu? Já apareceu sim? Corre, Hunters! Chegou novidade no GTA, o clima de Halloween já está o dia inteiro. E, reparando nessa imagem e nessa camiseta, a Rockstar deixou claro, vou ampliar na tela para vocês aí, o pé grande. Por que o pé grande? Halloween tem que ter pé grande. E nessa camiseta, lembrando que nessa atualização, Rockstar também falou pela primeira vez na história da Oktoberfest, um dos motivos que estava todo mundo também falando sobre GTA 6C, divulgado um anúncio ou um trailer no mês de outubro. E aí, inclusive, eu acho até que a Rockstar deveria sim, hoje, colocar nas suas redes sociais o logo do GTA 6 e embaixo escrito trailer 3 de novembro. No GTA 5, ela fez diferente. Ela colocou lá trailer, lógico, né? No dia 11 de... Foi diferente, não. Fez igual, mas a data era 2 de novembro. Também o pessoal está comentando nas redes sociais que a Rockstar está patrocinando um evento na Escócia, que é o berço da Rockstar. O evento começou ontem e vai até o dia 3 de novembro, que a Rockstar poderia fazer a divulgação aí. É possível também. Mas, pessoal, se o pé grande não vai chegar, que eu acho um absurdo, o pé grande não está presente, o Rockstar não dá nenhum traje do pé grande para as pessoas, até porque ano passado ela deu... E o que ela deu esse ano, vou mostrar para vocês aí na tela, esses presentes, tudo aqui está repetido. Ela está dando de novo esse ano, exceto a máscara da direita da caveira. O restante é tudo repetido. Então, por que ela não repetiu também a fantasia do pé grande? Dando para todo mundo ao entrar no jogo, pelo menos no dia 31. Ou pelo menos no dia 31, colocando aqui o peiote do pé grande. Por um único motivo, penso eu, por que talvez o peiote do pé grande esteja direcionado ou relacionado com o anúncio do GTA 6. Exemplo, naquela mesma camiseta, como eu falei antes, ela mostra lá a questão do pé grande. E a questão do pé grande é simples aqui. O coelho come cenoura. Então, ela escreveu it na cenoura, dando a entender que a cenoura seria o peiote do pé grande. Come cenoura. E o coelho está transformado num pé grande. Ou seja, o pé grande vai vir. Se o pé grande não apareceu até o dia 31 ou pelo menos até agora no jogo, é porque ele deve estar relacionado sim com o anúncio, porque era justamente o que a Alckstar falava aqui, do GTA 6. Por esse motivo, eu acho que o pé grande não chegou até o momento, porque ela não falou do GTA 6. Aconteceu alguma coisa, algum problema? O pé grande vai chegar depois? Vai chegar ainda hoje no dia 31? Não sabemos. O fato é que algo muito estranho aconteceu. Ou essa camiseta totalmente inútil, não vale para nada, ou ela ainda vai nos contar o segredo ainda no dia de hoje. Então, pessoal, nos resta esperar o dia inteiro do dia 31 de outubro para saber se a Alckstar vai falar alguma coisa do GTA 6 e se vai trazer o pé grande. no dia 2 de novembro tem live aqui no canal a partir das 5h30 da manhã live de atualização semanal, que é quando a Alckstar vai retirar tudo do Halloween. Então, fique ligado aqui no canal para você não perder absolutamente nada e compareça também na nossa live de atualização. Eu não acho que ela vai trazer o pé grande no dia 2, porque seria meio inútil. Vai tirar o Halloween no dia 2 e vai trazer o pé grande no dia 2? Eu acho que não. Ou aconteceu alguma coisa aí e a Alckstar resolveu não mais divulgar o GTA 6 e consequentemente o programa de colocar o pé grande também deu ruim, mas nada ia impedir que ela colocasse o pé grande no jogo independente do anúncio do GTA 6 ou não. Vocês não acham? Outra coisa, nada vai ser a primeira vez, nada ia impedir que ela colocasse também o tempo do Halloween o dia todo. Felizmente aqui no canal HuntersClan que eu vou deixar para vocês aí no comentário fixo e na descrição desse vídeo tem um glitch para você deixar o clima do Halloween o dia todo. Bom pessoal, por favor, like nesse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo até aqui, até o horário que eu gravei esse vídeo eu estou indignado, espero que nos comentários durante o dia apareça a mensagem chegou o pé grande no GTA Online chegou o peiote do pé grande no GTA Online a Rockstar se pronunciou sobre o GTA 6 eu espero se isso não acontecer pessoal coloca nos comentários também amanhã coloca aí passou o dia não chegou o pé grande não chegou anúncio nenhum Rockstar não se pronunciou eu vou falar para vocês aí vai ser na minha opinião para quem nunca participou do Halloween o Halloween é um evento excelente para quem já participou de todos como eu para mim foi uma grande decepção até porque a Rockstar criou uma base secreta que a gente está fazendo abdução na base secreta e não serviu para nada também apenas para uma abdução a gente ganhou uma camiseta da base secreta que é essa camiseta que diz aí três pontos de interrogação tanto no nome como na categoria da camiseta nos códigos da camiseta está escrito um dia tudo será revelado e quando vai ser esse dia eu achei que era dia 31 de outubro de 2023 não foi a base secreta pode ter um andamento no dia 2 não vejo problema mas o pé grande não está no Halloween eu acho um absurdo e você por favor comente vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo um grande abraço para vocês e até mais pessoal deixar o like no vídeo hein um grande abraço Obrigado.